Um debate sobre saúde pública, saneamento, infraestrutura, cobertura e eficiência. A edição de mais uma série Perspectivas Unicamp 50 anos, que aconteceu em agosto, contou com especialistas da Unicamp e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essas políticas são fundamentais para você pensar a questão da saúde da população. A gente teve agora há pouco tempo uma epidemia de zika, tem o problema da dengue. Todas essas doenças têm uma relação muito próxima com a ausência ou a falta de saneamento. Aqui em São Paulo, por exemplo, foi feita uma relação entre a questão da intermitência no abastecimento de água durante a crise hídrica e a maneira como as pessoas reservavam a água e o aumento da incidência de dengue. Então, assim, essa relação entre saúde e saneamento é uma relação muito próxima. E a gente tenta trabalhar nessa dimensão dessa interface, intersetorialidade nas políticas públicas e não vendo as coisas de uma forma fechada. O sistema de saúde tem uma importância muito grande para a população brasileira. 70% dos brasileiros só tem o SUS. 80% dos diabéticos, hipertensos, estão se tratando no SUS hoje, mesmo quem tem convênio, porque tem um tratamento mais integral. Recebe insulina de graça, tem acesso a psicóloga, nutricionista, médico, enfermeiro, óbvio. Enfim, a política de transplante do SUS, mesmo o câncer, 80%. Aids, 90% dos brasileiros tratam de, 98% dos brasileiros tratam de Aids no SUS. Então, o SUS, ou seja, apesar de todas as dificuldades, o SUS é muito importante para boa parte da sociedade brasileira, tanto do ponto de vista preventivo, de políticas de vacinação, de orientação, quanto assistenciais, hospitalares, da atenção básica. Mas, na prática, como que a gente pode melhorar esse sistema, doutor? Isso. Um é encontrando novos recursos. Aí nós temos uma situação da dificuldade orçamentária. A outra é aperfeiçoando a nossa gestão, melhorando a política de pessoal, melhorando a formação dos profissionais de saúde. São várias estratégias somadas que podem garantir a viabilidade do SUS. Com cenários de crescimento de demanda, como, por exemplo, com o aumento da expectativa de vida da população brasileira e também com os recursos mais escassos, um dos focos do sistema público de saúde deve ser a prevenção. Todos nós brasileiros e brasileiras, desde que nascemos até ficarmos velhos, nós estamos com alguns riscos de podermos estar adoecendo. A maior parte das doenças nós começamos a adoecer sem ter sintomas. Já temos algum tipo de falência, de algum tipo de constrangimento, alguns órgãos nossos, desde uma simples gripe até uma hérnia de disco, até um câncer que começa sem nenhum sintoma. Desde as doenças mais leves às mais graves, todas elas têm um início que não é bem percebido. Então, em princípio, todos nós temos que ter nossas doenças prevenidas para não ter doenças, mas desde que possamos ter doença a qualquer momento, elas têm que ser diagnosticadas rapidamente, precocemente, que no começo toda doença também é mais fácil de curar. Então, eu estou explicando aqui o princípio da nossa Constituição, que é a integralidade, que é uma atenção à saúde prevenindo as doenças e curando as doenças também, preferentemente curando no começo, não deixar nenhuma doença agravar. Então, a prevenção está encaixada, aí ela é perfeita. A esfera federal cumprir com a mesma responsabilidade que os municípios e estados já vêm cumprindo. Se a esfera federal cumprir, pode ter quantas porcentagens quiser de idosos, porque os idosos ficam mais caros, os custos aumentam no sistema de saúde. Mas pode ter quantos idosos quiser que o SUS dá conta, porque os países mais desenvolvidos, europeus, Inglaterra, França, Alemanha, qualquer país da Europa, Canadá também, eles têm sistemas públicos com o mínimo de financiamento. E aí não tem problema com o idoso, são muito bem entendidos todos os idosos. Avanços e desafios na região metropolitana de Campinas também foram abordados, com presença do atual secretário de saúde da cidade. E hoje nós temos praticamente 100% dos nossos imóveis com água tratada, encanada, e mais de 95% com o objetivo de alcançar 100% de esgotamento de todo o município. Então eu acho que essa é uma área que dentro da política global de saúde tem sido uma área bastante desenvolvida. Tivemos aí uma crise hídrica que causou um problema grande a todos nós, não só do município, e retardou, eu acho que em alguns meses, digamos, alguns projetos nessa área, mas acho que ela avançou bastante. Campinas, em particular, tem uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil do Brasil, nós estamos com 7 por mil. Outra coisa muito importante é a elevação da expectativa de vida, nós crescemos mais de 10 anos a nossa expectativa de vida nos últimos 15 a 20 anos, isso é simplesmente incrível do ponto de vista de uma sociedade. Esse é o lado bom, estamos morrendo menos ao nascimento, vivendo muito mais condições de vida melhor, como falamos do saneamento. Agora, nós temos um grande desafio, quer dizer, na medida em que a sociedade evolui, em que você vive mais, você tem agravos à saúde que são próprios desse envelhecimento. Então, você tem uma taxa de câncer crescente, um em cada dois homens tem ou terá câncer, uma em três mulheres tem ou terá câncer, e você precisa fazer diagnóstico, tratar essas pessoas, fazer prevenção de tudo isso. Outra, você precisa prover uma assistência farmacêutica cada vez mais sofisticada, você precisa ter métodos diagnósticos com propedeutica armada mais disponíveis, então mamografia em larga escala, ressonância, tomografia, PET, CT, você precisa ter os seus ambientes preparados para operar mais, para irradiar mais, para fazer mais quimioterapia, não é? Agora, eu acho que existe uma base de sustentação de tudo isso, que eu acho que é muito importante, e isso vai ser foco dessa discussão aqui, que é o reforço da atenção básica. Legenda Adriana Zanotto